Tá viciando outra boca como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te amando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar uma vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra te ganhar Pra se despedir sem desplicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Dependo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Dependo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu corpo já tá cheio aqui pra te acudir Tá viciando outras bocas como fez com a minha Esse frio na barriga já me pertenceu Ele só tá te olhando desse jeito Porque ainda não te conheceu direito Mas o fim dessa história é sempre o mesmo Ela vai dar sorrisos durante o beijo Você vai gostar Vai planejar a vida deitada em seu peito Você vai acreditar Vai te amarrar de um jeito Vai usar o mesmo beijo que usou pra me ganhar Pra se despedir sem se explicar Tô numa mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Eu tomo uma mesa com quatro cadeiras Aqui já tem três enganados por ela Bebendo esperando a rasteira Que cê vai levar dela Que cê vai levar dela Fica tranquilo que a quarta cadeira te espera Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Não adianta se iludir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Pra te acudir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir Seu copo já tá cheio aqui pra te acudir